olha aqui mesmo que não funciona de maneira nenhuma viu ela tem uma croque em cima aqui ó ela tá trabalhando muito desregulada e esse óleo não tá legal viu agora vamos limpar para ver o 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 Vamos lá. Minha gasolina foi embora. Não era para acontecer isso. Agora essa máquina está muito carbonizada até aqui dentro. Mas muito mesmo. Pense. Carbonizada desse jeito para te falar a verdade. Tem muito tempo que eu não vejo. De alguma forma influencia também no funcionamento. Tem que ser com essa gasolina que está na parte de baixo todinha. porque se não consegue funcionar lá em cima vai dar uma explosão embaixo ali voa fogo aí dentro dela pra todo lado pode estourar alguma coisa ela tem que tá toda sequinha mas nós vamos fazer essa máquina funcionar pra o cliente ele já bateu na oficina já bateu pra todo canto não conseguiu não eu vou orientar ele né esse aqui é tudo um olhinho deixa lubrificado mas não carbonizado e aí depois de lubrificado eu bato um descarbonizante pra tirar todo o óleo fica lubrificado e seco mecânico tem que ter produto de limpeza igual a mulher tem que ter produto de limpeza na cozinha mecânico tem que ter produto de limpeza na oficina entendeste entendeste duvido se essa bicha não vai pegar fogo na hora que eu bater aqui se apartar o queijo vou não bater um jatinho nela ali agora essa aqui meu amigo até escapamento geral carbonizada geral até a entrada do escapamento imagina como é que não tá o escapamento por dentro acho que ela não funciona com esse escapamento assim não a sua máquina tava muito suja e eu dei uma limpada nela aqui todinha só que eu tentei funcionar ela achei um barulho muito estranho muito sem compressão e muito estranho assim um batido que não tem nada a ver mas eu pensei vamos limpar pra ver aí terminei de limpar quando tava montando eu vi aqui ela colou os anéis aqui e rachou o pistão aqui ó aí você tem que colocar trocar o kit kit pistão tá certo olha rachou aqui ó ele bateu na camisa aqui e criou isso aqui nele ó não funciona nunca não dá nem sinal de pegar aqui mas acabou torou os anéis colou e rachou o pistão aqui ó tem que tá tudo lisinho igual é aqui então aí eu vou te mandar esse vídeo aqui aí vou parar por aqui eu já ia montar toda carbonizada toda carbonizada ela trabalhou com óleo muito ruim além de não lubrificar causou isso aqui ela deve ter esquentado muito e causou isso aqui óleo com gasolina alguma coisa aí entendeu e causou isso aqui infelizmente é o kit pistão kit cilindro né é o kit cilindro que quando acontece isso aqui a camisa também vai para o pau ficar toda arranhada a parte de baixo tá ok não tá travado não tá ok mas é o kit cilindro